Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais um vídeo comentando, neste vídeo de hoje, a lição de número 11 das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como tema Despertemos para a Vinda do Grande Rei. Vamos fazer a leitura do textuário e da verdade prática. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42 Verdade prática Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso temos de estar preparados. A nossa lição, ela traz três objetivos. O primeiro é interpretar a parábola das dez virgens, que é baseado nessa parábola que vamos estudar esta lição. Repetir a verdade, repetir a verdade de que a vinda do Senhor é uma realidade iminente. Terceiro, dramatizar o perfil das cinco virgens prudentes. Então esses são os três objetivos, vamos estudar três tópicos. No primeiro tópico, vamos interpretando a parábola das dez virgens. Segundo tópico, o arrebatamento da igreja é iminente. E o terceiro e último tópico, uma vida cheia do Espírito Santo. Antes de darmos início a essa lição, eu gostaria de fazer três pedidos. O primeiro é, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Aqui, neste cantinho aqui, esquerdo, tem... Na minha esquerda e no seu lado direito, né? Vai aqui neste cantinho. Tem uma opçãozinha para você se inscrever. E também abaixo do vídeo tem essa opção, um botão vermelho com o nome inscrever. E ao lado um sininho para você clicar, para ativar e receber todas as notificações. Sempre que eu publicar uma nova aula, você vai receber uma notificação. O YouTube vai te notificar. Segundo pedido, deixe o seu joinha, porque isso ajuda no crescimento do canal. E o YouTube dá uma exposição maior aos nossos vídeos. Já estamos com mais de 6.500 inscritos aqui no canal, para a glória de Deus. E quero agradecer você, que tem visitado o nosso canal frequentemente. Que já é um aluno assíduo aqui das nossas aulas sobre a Escola Bíblica Dominical. Terceiro pedido é... Deixe o seu comentário aqui por baixo, porque isso também ajuda bastante. E isso também nos motiva a continuarmos nos dedicando, estudando e transmitindo um pouco do nosso conhecimento para você. E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que você participa, grupo da sua igreja. Para incentivar outras pessoas a se interessar pela Escola Bíblica Dominical. Quando você compartilha um vídeo de conteúdo como esse, isso acaba chamando a atenção dos membros da sua igreja. E motivando eles a frequentar a Escola Bíblica Dominical. E será uma bênção para a glória de Deus e você estará contribuindo para o enriquecimento de conhecimento e de crescimento. Tanto na graça, quanto no conhecimento da sua igreja. Eu também quero agradecer a Deus, porque ontem dia 13... Estou gravando essa lição hoje, dia 14 do 12. Ontem dia 13 do 12. Eu completei 15 anos de casamento com a minha esposa. E isso é algo extraordinário. Principalmente se tratando nos dias que nós estamos vivendo. Onde a maioria dos casamentos não chegam a 3, 5 anos. Então é motivo de comemoração. Está completando 15 anos de casamento. E estamos juntos há 18 anos. Praticamente em 18 anos. Começamos a namorar em 2000. No ano 2000, no começo do ano 2000. E para a glória de Deus, estamos juntos até hoje. Dando glórias e adorando o nome do Senhor. E temos um filho de 10 anos, que é uma bênção dos céus. Gostaria de agradecer também ao diácono Givanildo. Meu companheiro de ministério e amigo. Ele me presenteou com essa Bíblia maravilhosa. Então gostaria de deixar um abraço e um beijo para o nosso diácono Givanildo. Mais conhecido como Diácono Júnior. Me presenteou com essa Bíblia maravilhosa. Eu ficava namorando com a Bíblia dele. E essa semana ele me presenteou com essa Bíblia. Quarta-feira. No plástico novinha. E ainda vem com a harpa cristã maravilha dos céus. Eu tinha ganhado essa Bíblia aqui. A Bíblia do pescador. Do meu pastor José Cirilo. Foi meu pastor aqui na Soledade. E quarta-feira nós fomos prestigiar o aniversário dele. E lá o diácono Givanildo me presenteou com essa Bíblia. Então, minha gratidão a você, meu querido. Deus abençoe. Vamos lá, vamos estudarmos essa lição maravilhosa que tem como tema. Despertemos para a vinda do grande rei. Vamos para a introdução. Para podermos trazermos um pouco de conteúdo acerca da interpretação desta parábola. A parábola das dez virgens ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. Nessa parábola, Jesus declara solenemente a impossibilidade de sabermos o momento da sua volta. Por isso, temos de estar preparados para tal acontecimento. Devemos estar prontos para o momento em que Jesus voltar a fim de levar seu povo para o céu. A vinda do Senhor será uma ocasião de grande regozijo para os crentes fiéis, sendo comparada a um banquete de casamento. Desde já, a coroa da justiça está guardada para todos os que amarem a sua vinda. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Infelizmente, para muitos será tempo de desengano, julgamento e desespero. Então, nós vemos aqui que a vinda do Senhor, ela será motivo de alegria e ao mesmo tempo de tristeza e dor. A vinda do Senhor será motivo de alegria para os santos, os salvos, aqueles que estavam verdadeiramente esperando o Senhor, aqueles que estavam vigilantes, igual a parábola que estudamos no domingo passado, acerca dos dois servos, o servo bom e fiel e o servo mal e infiel. Que o seu Senhor deixou ele na responsabilidade de cuidar da sua casa, dos seus bens e também de tomar conta dos seus servos, de dar a sua poção, alimentá-lo na hora exata e a poção certa, na quantidade certa. Diz bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor voltar, encontrar fazendo assim, assim como? Obedecendo e vigiando. Ele não sabia o dia nem a hora que o seu Senhor havia de voltar. Um se comportou de forma fiel, porque quem é fiel, não é fiel somente na presença, ele é fiel também na ausência. Existem tipos de pessoas que na presença, demonstram ser fiel, demonstram ter um bom caráter. Mas basta a pessoa dar as costas para essa pessoa se revelar, revelar o seu verdadeiro caráter. Na lição passada eu ensinava que não existia isso da pessoa dizer, Ah, depois que ele recebeu o poder, ele se revelou, revelou o seu caráter, ele mostrou quem ele era, porque o poder corrompeu. Negativo. Não foi o poder quem corrompeu ele, não foi o dinheiro que tornou essa pessoa uma pessoa mau caráter, uma pessoa corrupta. Na verdade, essa pessoa, ela já era mau caráter, ela já era corrupta, ela apenas não tinha a oportunidade de demonstrar o seu mau caráter, que também era uma pessoa que não honrava o seu próximo na ausência, somente na presença. Então, uma pessoa mau caráter, uma pessoa corrupta, ela já carrega dentro de si isso e espera apenas a oportunidade para poder demonstrar. Mas lógico que Cristo tem poder, através da sua palavra, para regenerar o homem, para transformar, a partir do momento que esse der lugar à palavra, der lugar a Cristo. Então, ele passa por um processo de transformação, mas a qualquer momento, se ele não vigiar, a velha natureza, ela irá predominar sobre as suas ações. Então, o que é que vai acontecer? Naquele grande dia, no dia que Cristo voltar, teremos dois tipos de crentes, aqueles que estavam preparados e aqueles que não estavam preparados. Uns subirão e outros ficarão. Então, será motivo de alegria para os que subirem, porque irão participar das bodas do Cordeiro, que é uma festa de casamento, que terá uma duração de sete dias, ou seja, de sete anos, enquanto que aqui na Terra se dará o período da grande tribulação, um período de sete anos, dividido em duas partes. Três anos e meios de falsa paz, já irá acontecer perseguições, morte, desde o primeiro momento, que é uma falsa paz, onde diz que aquele homem montado no cavalo branco, ele sai com o arco para vencer, ou seja, para fazer guerra, para perseguir aqueles que ficarem aqui na Terra. Então, é isso que irá acontecer. Por isso que vai ser o momento de tristeza e dor para os que ficarem. Vergonha, tristeza e dor. Vergonha por quê? Diziam que serviam a Cristo, que obedeciam a Cristo, que iam morar no céu. Mas Jesus voltou, levou os santos e essas pessoas ficaram. Então, vergonha para aqueles que estavam ao seu redor e que ouviam essa pessoa dizer que Jesus iria voltar, que ela seria arrebatada, que iria morar no céu e agora ficou. Tristeza e dor, o arrependimento por não ter levado uma vida fiel a Cristo, ao seu rei, ao seu esposo. E de dor, porque vai sofrer, terá a oportunidade de ser salva, mas não mais pelo amor. Ou agora, pela dor, será através da sua vida, não aceitando o sinal da besta, nem na mão direita, nem na testa, e dando a sua vida por amor a Cristo, literalmente falando. Então, nessa lição que nós vamos estudar, é basicamente isso. Acerca dos dois tipos de crente, acerca da vinda do Senhor e como devemos aguardar a vinda do Senhor. Igual aquele servo da parábola que estudamos semana passada, dos dois servos. O servo fiel e prudente que tinha consciência que tudo que ele estava ali administrando não lhe pertencia, era apenas uma responsabilidade que o seu Senhor tinha depositado sobre ele, e que ele tinha que fazer um ótimo trabalho, um trabalho excelente. Vamos para o primeiro tópico, que tem como tema, interpretando a parábola das dez virgens. O reino dos céus será semelhante a dez virgens. Essa é uma das parábolas que, ao longo do tempo, já recebeu muitas interpretações. Por ser um texto importante, porém, nada fácil de entender. Das diversas vezes que encontramos em Mateus a expressão reino dos céus, essa é uma delas em que o sentido não se refere apenas ao reino trazido por Cristo com a mensagem do Evangelho, mas sim como sinônimo de vida eterna e de reino plenamente instaurado. A palavra virgem significava que eram sábias e irrepreensíveis, simbolizando os crentes cuja vida exterior era sem qualquer manja, pois os que seguem a Cristo são chamados de virgens. Nesse ponto aqui, eu devo discordar. Eu não acredito que esse seja o significado pelo seguinte fato. A parábola deixa muito bem claro que todas as dez eram virgens. Todas as dez estavam esperando o esposo e todas as dez tinham lâmpadas. A diferença era que apenas cinco tinham azeite de reserva para que as suas lâmpadas continuassem acesas durante toda a noite. Então, se eu digo o seguinte, a palavra virgem significa que eram sábias, então todas as dez eram sábias. Por esse motivo, eu não concordo com esse ponto de vista. Lógico que, quando se refere a palavra virgem, tem um significado de pureza, tem um significado de imaculada, quer dizer, pura, uma pessoa que não se contaminou. Mas, se referindo a parábola, não temos como dizer que o significado da palavra virgem se refere a sábias, tendo em vista que cinco eram loucas, cinco não eram prudentes. Por isso que eu discordo desse primeiro, desse comentário. E vamos adiante. Duas classes de virgens. A parábola fala que havia duas classes de virgens, ou seja, prudentes e loucas. Como já foi dito, as cinco virgens prudentes simbolizam os crentes fiéis, sinceros, constantes e santos. Essas mulheres sinceras carregavam um estoque de boas obras, quebrantamento, misericórdia, e isso alimentava a chama espiritual do amor que queimavam em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, mas brilhavam por onde passavam. Tal postura combina com o que Jesus ensinou sobre os salvos serem a luz do mundo. Então, veja só que aqui ele já faz um destacamento. Com este ponto de vista, eu concordo. Porque, como já foi dito, as cinco virgens prudentes simbolizam os crentes fiéis, sinceros, constantes e santos. Aqui ele já deu um destaque. Aqui ele não está mais se referindo ao significado da palavra. Mas agora ele está se referindo às cinco virgens prudentes. Essa parábola das dez virgens é uma parábola muito complicada de se entender quando você procura alegorizar a parábola. A maioria das interpretações acerca dessa parábola são todas erradas. Porque as pessoas tentam alegorizar, encontrar um significado para cada elemento da parábola. E, pelo que eu tenho estudado de uma forma aprofundada, Tenho observado debates e pesquisado bastante. E o que eu encontro é várias pontas soltas em todos os tipos de interpretações. Quando você tenta interpretar essa parábola das dez virgens, querendo interpretar cada elemento dessa parábola, dando uma interpretação, isso se chama alegorizar a parábola. Quando você procura um significado para as dez virgens, quem são as cinco virgens prudentes? Quem são as cinco virgens loucas? O que representa a lâmpada? O que representa o azeite? O esposo? Lógico que nós sabemos que o esposo representa a Cristo. Só que existe uma grande polêmica quando se trata das dez virgens. Porque muitos vão dizer que as dez virgens representam a igreja. Só que aí temos uma ponta solta. Por quê? Porque a igreja representa a noiva. E aqui na parábola está se referindo ao que seria realizado, que no caso, uma festa de casamento. Mas não fala sobre a noiva. Mas óbvio que existe a presença da noiva, porque se trata de um casamento, se existe o esposo, lógico que existe a noiva. Outros dizem que as virgens é Israel, e que a noiva é a igreja. Então, note que existe uma polêmica muito grande, e ninguém chega a um bom senso. Se você for pesquisar aqui no YouTube, um debate naquele programa, que é um programa bem polêmico, vejam só. Você vai ver debate acirrado, cada um defendendo o seu ponto de vista. Um morre ali dizendo, defendendo que se trata da igreja. Outro jura, morre ali, defendendo a sua tese que se trata de Israel. que quando Jesus citou esta parábola, ainda não existia a igreja. E Jesus não estava falando para a igreja, Jesus estava falando para Israel, para o seu povo. Mas, nós vamos aqui decorrer, acerca de alguns comentários, acerca das interpretações desta parábola, para nós podermos tirarmos um bom senso. No meu ponto de vista, eu desconcordo com a maioria das interpretações, inclusive com a interpretação que está aqui na lição. No meu ponto de vista, eu penso e eu acredito que esta parábola, o objetivo dela é único, é falar acerca da vigilância, da obediência e da santificação. Todos nós que meditamos nas escrituras, nós sabemos o que é necessário para sermos salvos. Todos nós sabemos. É necessário viver uma vida de santidade. É necessário amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Demostrar amor e misericórdia. ajudarmos aqueles que precisam, na medida do possível, porque isso se chama amor. Não adianta você ver alguém passando uma necessidade e você dizer, ah, meu irmão, eu vou orar por você. Se você tem condições de ajudar, você tem que demonstrar que você ama essa pessoa, ajudando a suprir a necessidade dela. E não somente amor de palavras, não, também de ações, de atitudes. Mas quando fala sobre as dez virgens que estavam à espera do esposo, Jesus estava utilizando nesta parábola elementos do seu cotidiano, da sua vida cotidiana, da sua cultura. E para entendermos um pouco esta parábola, temos que mergulharmos na história para entendermos a cultura e compreendermos como era realizado o casamento na cultura judaica. Na cultura brasileira, na nossa cultura, o casamento é realizado de uma forma diferente. Em outras culturas, eles também têm outros costumes diferentes. Aqui, quem costuma chegar atrasada é a noiva, embora alguns noivos, como eu, chegam atrasados no seu casamento. mas a última a entrar na igreja sempre será quem? A noiva. E toda a igreja fica naquela expectativa para a chegada da noiva quando ela chega no carro, quando ela desce do carro, está todo mundo em pé, virado para a porta da entrada para aguardar a entrada da noiva ao encontro do noivo. Geralmente, ela vem acompanhada do seu pai. O pai vem para entregar a noiva nas mãos do noivo. E ali se inicia a cerimônia de casamento. Então, isso é fantástico. E irá acontecer também no casamento da igreja com Cristo. quando a noiva entrar ao encontro de Cristo e todos os anjos com os convidados estarão ali de um lado e de outro de olhos fitos na noiva entrando para encontrar-se com o noivo que no caso é Cristo. Mas, na cultura judaica era diferente. O noivo, existiam três fases. Primeiro, o noivo, ele ia ao encontro do pai da noiva. Geralmente, o seu pai acompanhado, eles faziam um contrato de casamento e, a partir daquele contrato, aquela jovem, ela já estava comprometida com aquele jovem. Em outras palavras, aqui, para nós é como se fosse um noivado. só que na cultura judaica era um compromisso um compromisso muito levado muito mais a sério do que um noivado aqui na cultura brasileira. Aquela jovem, ela já estava casada com aquele jovem, só que ainda não podiam manter uma relação sexual. Ambos ficavam ainda separados, a noiva na casa do pai e o noivo na casa do seu pai. E ele iria trabalhar ele tinha que pagar o dote e também ele tinha que construir a sua casa porque a noiva só podia se casar a partir do momento que o noivo já estivesse com tudo pronto com ele pudesse sustentar a sua esposa e dar ela um conforto no mínimo semelhante ao que ela tinha na casa do seu pai. então quando chegava o dia do casamento o noivo ele vinha com uma comitiva os seus parentes e os seus amigos eles vinham se alegrando com instrumentos de música tocando dançando e era aquela alegria aquela festa toda. Na porta da cidade a entrada da cidade as as dez virgens isso segundo que nós estudamos as dez virgens elas tinham que ficar aguardando a chegada do noivo para elas irem ao encontro do noivo com as suas lâmpadas acesas para vir iluminando o caminho do noivo até a casa do pai da noiva chegando na casa do pai da noiva ele pegava a sua noiva ali agora eles partiam para casa do noivo para celebrar as bodas que no caso a festa de casamento que geralmente durava cerca de sete dias às vezes se tivesse condições duravam até mais de sete dias só que existe algo muito interessante que alguns estudiosos eles vão dizer o seguinte que durante esse processo desse noivado desse compromisso eles não se vinham muito mas o noivo ele tinha amigos amigos de confiança poderia ser um amigo ou amiga mas segundo alguns estudiosos ele tinha um amigo e esse amigo ele era responsável por dar toda assistência noiva e principalmente fazer com que a noiva ela se apaixonasse pelo noivo até mesmo porque muitos casamentos as pessoas faziam o contrato de casamento sem o noivo conhecer a noiva então olha só que coisa você vai casar com uma pessoa que você não conhece você não conhece os costumes dessa pessoa você não sabe os hábitos dela o temperamento você não conhece absolutamente nada então qual era a função deste amigo do noivo cuidar da noiva e demonstrar o caráter do noivo para essa noiva mas ele tinha que ter todo o cuidado de não se apaixonar pela noiva nem permitir que a noiva se apaixonasse por ele porque ele tinha que ter a consciência de que a noiva não lhe pertencia ele tinha apenas uma responsabilidade de cuidar da noiva preparar a noiva fazer com que ela amasse o noivo ele trazia mensagens do noivo para a noiva ele demonstrava o caráter alguns comportamentos alguns desejos o que ele gostava e os costumes que ele tinha ele passava tudo isso para a noiva para que a noiva se apaixonasse pelo jovem através daquelas boas referências isso não existe hoje em dia não existe os chamados cupidos quando alguém gosta de uma jovem mas não tem coragem é uma pessoa tímida então ele usa um amigo para se aproximar para fazer com que aquela jovem passe a sentir uma atração por ele passe a gostar dele e aí ele vai dando boas referências falando sobre as qualidades do rapaz é uma pessoa romântica é uma pessoa trabalhadora é uma pessoa alegre e enfim vai passando todas as características vai passando os gostos o caráter e aquela pessoa do nada ela passa a gostar a se identificar e isso ali fazia com que a relação deles elas tivessem um amor bem maior uma aproximação mesmo de distantes eles tinham agora essa aproximação através desse amigo então esse amigo ele era responsável por todo esse cuidado por todo esse carinho para com a noiva e alguns alguns intérpretes eles 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 jogam essa responsabilidade do amigo da noiva na mão de quem do Espírito Santo que o noivo ele está aonde ele está ele não está próximo da noiva que no caso o Cristo ele disse que iria para o pai mas ele enviaria quem o consolador que é considerado quem um amigo da igreja é responsável por que pelo cuidado da igreja pelo zelo da igreja e fazer com que a igreja ame mais a quem ao noivo que é Cristo só que quando eu estava estudando esta lição eu encontrei um versículo extraordinário que atribui essa função do amigo da noiva a quem a todos aqueles que exercem cargos de liderança todo aquele que está à frente da obra e que exerce influência sobre a igreja do Senhor aqui no livro de 2 Coríntios no capítulo de número 11 versículo 2 olha só que coisa extraordinária o apóstolo Paulo ele revela porque estou zeloso de vós com zelo de Deus porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido a saber a Cristo então olha só que coisa extraordinária como este este versículo aqui ele bate ele bate de acordo com esta parábola por que porque aqui está falando sobre Paulo o apóstolo Paulo que ele tem preparado quem a noiva que no caso uma virgem como ele diz aqui para apresentar a um esposo a saber a Cristo porque estou zeloso de vós com zelo de Deus olha só é esse zelo que os nossos líderes as nossas lideranças tem que ter para com a igreja o que não tem acontecido na vida de muitos líderes não tem zelado da igreja porque visam somente lucros tirar apenas o que lucro das ovelhas a lã e a pele da ovelha mais a gordura também o zelo de Deus para com a com a a igreja não existe mais porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo é por isso que a igreja do senhor nós cada um de nós individualmente somos considerado igreja a igreja não é o templo as quatro paredes não a igreja são as pessoas somos nós nós temos que ter zelo zelarmos pela santidade porque temos que nos apresentarmos diante de Cristo com as nossas vestes brancas que representam o que a justiça e a pureza santidade porque nos apresentaremos diante de Cristo como uma virgem pura imaculada que não foi contaminada e aí iniciará o casamento então esse versículo aqui ele é extraordinário ele mostra que Paulo aqui ele está com um amigo do noivo zelando cuidando protegendo a noiva para que não chegue os abutres para que não chegue os gaviões essa é uma linguagem para quando um jovem está gostando de uma jovem ambos começam a namorar e outros jovens começam a cercar a jovem nós chamamos de os gaviões que chegam para tentar fisgar a presa que já tem um dono então esse Paulo aqui ele estava tendo todo esse cuidado todo esse zelo e quando nós vemos os versículos a seguir nós vamos entender porque ele tinha todo esse zelo versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 11 mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se a parte da simplicidade que há em Cristo então meus amados o que aconteceu com aquelas cinco virgens loucas foi exatamente isso elas perderam a prudência elas perderam a simplicidade que simplicidade é essa a simplicidade do evangelho o evangelho é algo simples mas muitas pessoas vem agora com várias invenções com vários artifícios para tentar modificar vamos tornar o evangelho mais light agora o evangelho pode tudo isso aí é carfona isso aí não serve mais para essa época nós estamos em um novo tempo em uma nova época nós temos que modificar essas coisas cafonas vamos deixar para trás nós agora somos crentes modernos não somos mais crentes acaicos nós temos agora uma mente aberta estamos vivendo em um novo mundo temos que ter a mente aberta agora você pode fazer isso você pode fazer aquilo você prestou atenção que hoje nos dias que estamos vivendo muitas coisas que antes era considerado pecado hoje já não é mais eu entendo perfeitamente que os nossos pais na fé por uma falta de conhecimento mais abrangente eles tornaram muitas coisas em pecados antigamente as mulheres elas não podiam cuidar da sua higiene pessoal uma mulher não podia depilar as suas pernas as suas axilas porque dizia que isso era pecado que a pessoa era para o inferno não podia usar uma presilha um diadema porque dizia que isso era coisa do diabo que era pregava algumas passagens do apocalipse e faziam com que essas coisas fosse um pecado e as mulheres não podiam utilizar alguns utensílios mas mas é muito melhor você pecar pelo excesso dizê-lo do que você pecar ou você abrir as mãos e deixar as pessoas andarem de qualquer jeito de qualquer forma isso aqui eu estou me referindo a costume também eu sei que costume é um hábito local costume muda de cidade e de denominação mas se a sua igreja tem costumes e você não obedece meu irmão você está indo de contra a palavra se na Assembleia de Deus tem costume e você não quer não está disposto a obedecer existem outras denominações da mesma forma que nas outras denominações existem os costumes e você tem que estar subordinado às lideranças e aos costumes da igreja então muitas coisas hoje mudaram mudaram bastante e mudaram para pior mas eu ouvi uma vez um certo pregador dizer que desde quando Jesus disse que a porta estreita é a porta que conduz a salvação até hoje eu não vi ele falar que houve uma reforma nessa porta e ela foi alargada ficou mais larga a porta continua estreita o caminho continua estreito e espinhoso aqui tem um tem um comentário do livro do livro As Parábolas de Jesus do pastor Elenai Cabral ele traz um comentário eu gostaria de compartilhar com você esse comentário acerca desta parábola acerca das três interpretações que muitas pessoas fazem desta parábola três correntes de interpretação vamos lá a primeira interpreta a primeira interpreta as virgens como sendo um grupo especial que representa o remanescente judeu aí ele cita Apocalipse capítulo 7 versículo 3 e 4 Apocalipse 14 versículo 1 e 4 identificado como os 144 mil salvos no período da grande tribulação naturalmente essa interpretação diz respeito àquele tempo especial que acontecerá no período da grande tribulação e nada tem a ver com a igreja então essa é a primeira interpretação eles acreditam que essa parábola se refere ao período da grande tribulação e que as virgens prudentes são os 144 mil que foram escolhidos imaculados virgens para pregar o evangelho durante esse período da grande tribulação a segunda interpretação refere-se às virgens que representa a igreja como um todo existe dois grupos distintos no seio da igreja o grupo das cinco loucas e o das cinco prudentes divide-se em duas metades ou seja 50% representando as cinco loucas e outros 50% representando as cinco prudentes ensinam que uma metade será salva as prudentes e a outra metade as loucas serão deixadas uma metade subirá e a outra não subirá no arrebatamento da igreja agora olha só que coisa o interessante irmãos é que todas as interpretações eles utilizam textos bases bíblicas para defender a sua tese da mesma forma que nós assembleianos nós acreditamos que a igreja ela não passará pela grande tribulação mas que Cristo ele descerá e nas nuvens ele não será visivelmente as pessoas não o verão mas quando o arcanjo tocar a trombeta a trombeta de Deus nós os que estiverem mortos serão ressuscitados os seus corpos serão transformados e nós seremos também nossos corpos serão transformados e todos juntos subiremos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor nós acreditamos dessa forma desta forma existem outras correntes teológicas que acreditam que a igreja passará pelo começo da grande tribulação mas depois será arrebatada existe outros que acreditam que a igreja passará por todo o período da grande tribulação e o interessante é que todos utilizam bases bíblicas então essa base que eles utilizam 50% sobe 50% fica porque baseado na parábola das 10 virgens realmente existiu isso 50% foi ao encontro do esposo entrou na festa nas bodas e a porta foi fechada e 50% ficou para trás correu para comprar o azeite mas quando voltou a porta já estava fechada não conseguiram entrar então se existiam 10 5 foi 5 ficou 50% olha a base ensinam que uma metade será salva as prudentes e a outra metade as loucas serão deixadas uma metade subirá e a outra não subirá no arrebatamento da igreja usa-se como argumento o texto de Mateus 24 40 ao 42 que diz então estando dois no campo será levado um e deixado o outro estando duas moedas no moinho será levada uma e deixada a outra esse texto precede uma exortação de Cristo a sua igreja que será tirada antes que venha o grande dia da vinda pessoal e visível do Messias portanto a ideia de duas metades é incompatível com o ensinamento geral sobre o arrebatamento da igreja que está lá em 1 Tessalonicense capítulo 4 versículos 16 e 17 e existe a terceira linha de interpretação dessa parábola que é essa aqui a terceira interpretação refere-se ao número 10 que tem o sentido de totalidade por isso as 10 virgens representam os cristãos como um todo a igreja e cada cristão individualmente ou seja então representa a igreja em um todo e cada um individualmente essa interpretação é a que ganha maior aceitação no meio evangelho as 10 virgens representam uma totalidade ou seja a totalidade dos crentes em Cristo no mundo assim como essas virgens aguardavam a chegada do esposo assim também a igreja aguarda a vinda do esposo agora vamos lá para a continuação o que representam as 10 virgens a despeito da multiplicidade de denominações cristãs especialmente evangélicas sabemos que as 10 virgens não representam 10 pretendentes do esposo não são 10 denominações cristãs competindo pelo mesmo esposo visitei vários lugares em Israel em alguns deles denominações cristãs divididas entre si brigam pela posse de terra elas imaginam que Cristo possa ter nascido sepultado e colocado as mãos ou coisas semelhantes em alguma parte desse lugar chega a ser triste ver igrejas como a de Roma a Anglicana a Ortodoxa a Grega Siríaca e outras mais disputando o papel de verdadeira e única representante de Cristo na realidade se olharmos a igreja de Cristo por uma perspectiva universal a veremos distinta em comunidades igrejas locais que pode significar uma pluralidade dentro da unidade então não existe isso de uma igreja evangélica uma denominação ser a representante oficial ou seja a igreja de Cristo por muitos anos a igreja de Roma a igreja católica apostólica romana se denominou como a igreja certa a igreja de Cristo a única igreja verdadeira ora isso não existe não existe uma igreja por exemplo a Assembleia de Deus é a verdadeira a Batista não é a Quadrangular não é a Presbiteriana não é a Igreja de Cristo é a Igreja Assembleia de Deus Missão ou Belém negativo se Jesus voltar hoje nesse exato momento muitos crentes a maioria dos crentes da Assembleia de Deus não subirá a maioria dos crentes da Igreja Batista não subirá da Igreja Católica não subirá da Igreja Presbiteriana não subirá a maioria não subirá por quê porque a Igreja de Cristo será tirada do meio dessas denominações de cada uma dessas denominações acredito que tem pessoas fiéis que estão servindo a Cristo como aquelas cinco virgens prudentes que estão com as suas vidas no altar vivendo uma vida de santidade então essas são as pessoas que irão subir mas não existe isso de 50% sobe 50% fica negativo não subirá 50% não de acordo com o que nós temos visto o que nós estamos vivendo lembra da de do do dilúvio quando Deus mandou o juízo sobre a terra mesmo que noé ele como pregoeiro da palavra de Deus pregou para as pessoas as pessoas não acreditaram não deram crédito hoje as pessoas também não estão dando mais crédito a palavra de Deus temos também como consciência que muitas pessoas têm envergonhado têm trazido escândalo e isso também tem afetado a credibilidade da igreja hoje já não é mais a mesma como eu postei aqui no canal alguns dias atrás falso profeta desmascarado é o cara que se dizia ser um bispo quer dizer já coloca um título de bispo quer ser acima de pastor ele está acima pagando a pessoas para ir na igreja dele fingir que era surdo fingir que tinha caroço fingir que que tinha sofrido um AVC e que há dois anos não levantava os braços e depois que ele faz a oração a pessoa fica curada dos braços levanta os braços o surdo começa a ouvir é a mulher que tem o caroço diz que desapareceu mas a mulher que tinha que diz que tinha o derrame em outra igreja ela diz que tinha um caroço em outra igreja ela era parente do surdo tudo combinado tudo contratado depois vieram a público dizer que aquilo ali foi tudo contratado com o pastor que o pastor tinha pago cem reais para elas fingirem serem estarem doentes e serem curadas após a oração olha só que coisa meus amados irmãos o que é isso? isso são pessoas que representam as virgens loucas são pessoas que estão vivendo uma vida de aparência note que ambas estavam vestidas iguais elas se apresentavam todas como virgens todas de vestes brancas todas diziam estar esperando o esposo todas tinham lâmpadas mas nem todas estavam preparadas para a vinda do esposo então independente se Jesus falou para Israel ou se Jesus falou para os cristãos a mensagem central que nós tiramos desta parábola é obediência e vigilância Jesus vai voltar um grupo vai subir e outro grupo vai ficar é a mensagem central não adianta tentar buscar a interpretação para o azeite representa o Espírito Santo irmãos o azeite em algumas passagens tem significado de Espírito Santo mas nem todas passagens podemos fazer a mesma interpretação é possível comprar o Espírito Santo não é mas as cinco virgens loucas saíram para comprar o Espírito Santo no caso se você disser que o azeite representa o Espírito Santo vamos ler aqui algumas passagens para nós encerrarmos essa aula olha só Mateus 7 22 muitos me dirão naquele dia senhor senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos os demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas olha só então naquele dia muitos irão se apresentar diante de de Cristo porque todos irão se apresentar diante de Cristo a igreja estará diante de Cristo mas não para ser condenada mas para participar do julgamento de todos aqueles que ficarem então essas pessoas irão dizer assim nós profetizamos em teu nome em teu nome fizemos muitas maravilhas ele dirá apartai-vos de mim eu não vos conheço olha só Marcos 13 32 e 33 mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos que estão no céu nem o filho senão o pai isso o filho não sabia quando estava aqui na terra hoje lógico que ele sabe olhai vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo então é uma questão de vigilância porque sabemos que o noivo vem não sabemos quando e também não se engane com essa de a meia noite Jesus não vai voltar não significa que ele vai voltar a meia noite a noite não ele pode voltar de dia também porque não existe isso Jesus vai voltar à noite vai ser à noite em algum local enquanto aqui é dia no Japão é noite se Jesus voltar agora é agora para todo mundo aqui vai ser dia no Japão vai ser noite mas todos serão arrebatados em um mesmo momento então não se engane com o horário e se eu estiver dormindo meu irmão se você estiver dormindo e se você estiver com a vida preparada no altar vivendo uma vida de santidade o seu corpo será transformado você será arrebatado mesmo dormindo se você estiver tomando banho se você estiver enfim independente do que você esteja fazendo se estiver com a vida santificada você subirá não importa se é dia se é noite se está chovendo se está fazendo sol não importa olha só que coisa extraordinária todas todas estavam dormindo todas adormeceram mas quando ouviram o barulho aí vem o esposo foi que aconteceu todas se levantaram mas apenas cinco estavam preparadas no livro de Cantares de Salomão no capítulo de número cinco o versículo de número dois diz o seguinte eu dormia mas o meu coração velava eis a voz do meu amado que estava batendo olha que coisa maravilhosa eu dormia mas o meu coração velava ou seja o meu coração vigiava eu estava guardando o meu coração guardando a palavra de Deus onde? no meu coração para não pecar contra ti olha só que coisa extraordinária salmo de número salmo de número 119 versículo 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho provérbios capítulo 6 versículo 23 porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz e as repreensões da correção são o caminho da vida então o que é a luz? a lei que lei? a lei do senhor a lei do senhor é a luz o mandamento é a lâmpada então o que é a lâmpada? a lâmpada aqui no versículo de provérbio diz porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz então olha só quando você conhece o mandamento quando você guarda a lei você está guardando o que? o azeite na sua lâmpada e isso vai produzir o que? luz então é algo extraordinário Lucas capítulo 21 versículo 34 ao 36 e olhai por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós ter improviso aquele dia porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra vigiai pois em todo o tempo orando para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do filho do homem agora Apocalipse capítulo 19 versículo 7 e 8 recosigemos-nos e alegremos-nos e demos-lhes glórias porque vindas são as bodas do cordeiro e já sua esposa se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente porque o linho fino são as justiças dos santos mas vós irmãos 1 Tessalonicenses 5 4 mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão então Jesus virá como um ladrão para aqueles que não estão aguardando a sua vinda mas aqueles que estão vigiando aqueles que estão orando aqueles que estão guardando seus mandamentos e obedecendo a sua palavra e amando o seu próximo esse sim quando Jesus vier eles não serão pegos de surpresa Jesus virá como um ladrão para aqueles que não estão aguardando a sua vinda mas para aqueles que estão esperando a vinda do esposo quando Jesus vier eles dirão Maranata ora vem Senhor Jesus lembra da da outra lição que eu falei que um pastor ele ligou para 40 pessoas dizendo meu irmão Jesus pode vir agora e as pessoas diziam não agora não não estou preparado não tenho que terminar minha faculdade não eu vou casar de 40 pessoas apenas quatro pessoas disseram Maranata ora vem Senhor Jesus espero que você tenha gostado dessa lição desse ensinamento que eu tenha agregado algum valor a sua vida deixe o seu joinha deixe o seu comentário compartilhe esse vídeo nas redes sociais e nos grupos de whatsapp que você participa e que venhamos a cada dia buscarmos conhecimento meditando na palavra do senhor e motivando e incentivando os nossos irmãos a participarmos aos domingos pela manhã da escola bíblica dominical ou seja lá qual for o dia que a escola bíblica dominical seja realizado na sua cidade no seu estado que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida e que na próxima lição próximo domingo você esteja conosco para aprender um pouco mais e também contribuir nos comentários um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau